Fala galera, tudo bem? O Endo Cosme aqui pra mostrar mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou ensinar a música Passa Jesus Muita gente pede essa música Pra ensinar E é uma música muito simples É uma música de dois acordes Passa Jesus e o outro corinho de fogo Entrar no manto também São bem parecidos, o Entrar no manto tem um acorde a mais Mas Passa Jesus são só dois acordes Então eu vou ensinar no cavaquinho E depois no violão, vamos lá Vamos lá galera Então Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Se tudo quiser, pode fazer também. Dó, seguida, natural. Uma dó, seguida. E a cacota vai gerar em cor, aqui. Pode ser só isso. Ou pode ser só isso. E isso, que é o bloco de sítio potético. E isso daqui é a mesma coisa dele, tá? Tem várias opções de tocar a música, mas ela só tem dois acordes. Os acordes são parecidos aí. E só isso é um capítulo. O que é o bloco de sítio potético. Só lembrando, essa música só tem dois acordes. Fá sinido menor, dó sinido por sétimo. Se quiser simplificar, fá sinido menor e dó sustenido. Vou mostrar agora no violão pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês no violão, tá gente? Fá sinido menor, dó sinido por sétima. Fá sinido menor e dó sustenido por sétima. Outras duas opções. Fá sinido menor, dó sustenido por sétima. Fá sinido menor e dó sustenido por sétima. Fá sinido menor e dó sustenido por sétima. Então a música toda são só esses dois acordes. Então você escolhe, se faz com sétima. Ou se faz com dó sustenido natural. Ele pode ser aqui ou ele pode ser aqui também. Fá sinido menor e dó sustenido por sétima. Fá sinido menor e dó sustenido por sétima. Fá sinido menor e dó sustenido por sétima. Galera, então, compartilha o vídeo, deixa o like, sininho, me siga, sigam marcados, né? Então, esses vídeos são pra ensinar as músicas do Marcados, então, e outras versões também, né? Vocês podem sugerir as músicas que vocês querem aprender, ele tá gravando vídeos, então me sigam. As redes sociais sigam marcados e Deus abençoe.